Opa! Opa! Cheguei, cheguei. Calma, 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 cheguei. Meu querido, minha querida, vou falar uma coisa para vocês. Vazou, vazou o vídeo. A Polícia Federal deixou vazar, né? Porque isso é só uma das provas que a Polícia Federal tem, viu, meu querido, minha querida? Envolvendo o Bolsonaro e o seu clã na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, em que o 8 de janeiro foi apenas o dia D de uma série de atos concatenados, preparados, organizados. Mas, peraí, Bolsonaro é capaz de organizar alguma coisa? Ele tentou. Tentar, ele tentou. Só que caiu do cavalo e não deu certo. Mas que ele tentou, ele tentou. Pois é, vazou o vídeo. E eu vou te mostrar o vídeo aqui em primeira mão. Então, vazou ali no Globo. O Globo conseguiu ter acesso do vídeo de Bolsonaro na sua reunião ali com os comandantes, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, com o ministro da Economia. O ministro da Economia estava lá. General Heleno, Anderson Torres. Estava lá o ministério dele lá, representantes das Forças Armadas. E Bolsonaro queria o golpe. Só que ele queria o golpe antes das eleições. Aliás, ele tentou jogar e ver se conseguia tentar o golpe antes das eleições. Não conseguiu antes das eleições. Tentou organizar toda a situação depois das eleições. Essa foi uma das reuniões que a Polícia Federal tem um vídeo e que eu vou te mostrar aqui. Uma. Tem outras reuniões que foram feitas especialmente depois das eleições. Quando o Lula ganhou as eleições, aí começou outras reuniões, especialmente com a cúpula das Forças Armadas, para ver se Bolsonaro convencia a galera ali, ó, a estar junto com ele numa tentativa de golpe de Estado. Meu querido, vou te resumir bem claro, enquanto as pessoas chegam aqui, para a gente mostrar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Eles tentaram um golpe, só que não conseguiram. E eles não conseguiram o golpe por causa de dois. Do comandante do Exército, Freire Gomes. Tanto que eu não me esqueço, que eu mostrei aqui no meu canal. Freire Gomes, no final do ano de 2022, fez um pronunciamento à população. O comandante do Exército, Freire Gomes. Dizendo que o pleito eleitoral tinha ocorrido, que as eleições tinham ocorrido, e que tudo estava dentro da democracia e tal e tal. Por quê? Porque ele sabia de tudo que estava acontecendo ali. Inclusive, o general Braga Neto, que era vice ali, que trabalhava, que foi vice, que trabalhou para Bolsonaro, foi ministro, inclusive ministro da Defesa, o general, chambou e fez chacota, chamou as pessoas bolsonaristas para se levantarem contra o general Freire Gomes, porque ele não aceitou o golpe. Inclusive, ele falou que ia dar ordem de prisão para Bolsonaro se ele continuasse com aquela história. E também Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, também não aceitou. Por isso, não ocorreu o golpe de Estado no nosso país. Senão, teríamos um golpe de Estado perpetrado pelo governo Bolsonaro. Isso é claro e solar. Não tem como esconder isso. E Bolsonaro queria o golpe antes. Antes das eleições. E ele fala aqui que tinha que fazer tudo antes, porque depois vai ficar mais difícil. Vai ter caos. Se tivermos que dar o golpe depois das eleições. E nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele pede para todos se organizarem, para agirem antes das eleições, porque senão depois ia ficar difícil, porque o TSE estava comprado, o Supremo Tribunal Federal estava comprado, o ministro Luiz Barroso e o ministro Edson Fachin estavam recebendo 30 milhões de dólares, que Alexandre de Moraes estava recebendo 50 milhões de dólares para ali vender as eleições para a esquerda, para os petistas e para que Lula ganhasse as eleições. Que já estava tudo dominado, que Lula ia ganhar as eleições, e que por isso nós tínhamos que agir e fazer agora, porque depois ia ficar mais difícil. Quer ver o vídeo? Curte a live. Curte a live e compartilhe agora, para que as pessoas possam ver. E a máscara de Bolsonaro cair. Porque agora todos eles estão se fazendo de... Não estou entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Isso é perseguição. Perseguição. Estão querendo acabar com a oposição no Brasil. Isso é perseguição. Toda aquela patifaria que a gente já sabe. Só que não é isso. Não é isso. Nunca foi. Antes de mostrar, vamos beber nosso café? Cafezinho quente e Deus cuida da gente. Vamos mostrar lá, meu querido. Enquanto eu estiver mostrando, coloque aí, ó. Eu autorizo. Lugar de golpista é na cadeia. Vamos mostrar aqui, colocar juntos. Isso está no Globo, viu? Eles publicaram agora. Olha aqui, ó. Em reunião, Bolsonaro convocou ministros a agirem antes da eleição. Se reagir depois, vai ter caos no Brasil, disse Bolsonaro. Vamos ver os vídeos aqui? Olha aqui, ó. Olha a foto da reunião ministerial. Olha aqui. General Heleno, Anderson Torres, Braga Neto. Está todos aqui, ó. Esse aqui, ó. Está vendo esse aqui? É o que foi preso ontem. O Felipe Martins, quem redigiu a minuta golpista, queria declarar o golpe. Esse aqui que foi preso. Olha aqui, ó. Paulo Guedes. Paulo Guedes está sumido, hein, gente? Paulo Guedes está muito sumido. Tirou o rabicho do meio do campo? Vamos ver aqui, gente? Isso está no Globo, viu, gente? Olha aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo. Vamos ver juntos. Se tiver propaganda, é porque faz parte aqui do Coisa do Globo. Viu, meu querido? Vamos ver juntos. Nós sabemos que se a gente reagir de boas eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vamos pôr de novo aqui? Nós sabemos que se a gente reagir de boas eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via linda, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está aí, vai ganhar eleições? Não adianta eu ter 80% com o Santos do Globo. Vamos ganhar eleições. Ele falando que tinha que agir antes, porque a esquerda ia ganhar. E ele falou que a esquerda ia ganhar no primeiro turno ainda. Mas como? Não ganhou, não. Foi para o segundo turno. Não obstante, eu entendo que teria sido bem melhor se tivesse ganhado no primeiro turno logo, para acabar com a patifaria de Bolsonaro. Não é? A inteligência é bem acima da média. Todos aqui, como todo o povo ali é forte, é alguém perdido. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu que está pitado. Está pitado. E o pai de falar aí, ele vota em eleição e tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram a conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Quer dar o golpe antes, né, Bolsonaro? É, não quer perder a mamata, mamatinha da presidência, da república. Então, antes das eleições, eu já queria dar o golpe nessa reunião aqui, ó. Acho que não tem bobo aqui. Mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral, tem que, quem responde para a Seju VAR, quem responde para a Foz da Massa aqui, é botar o alvo escrito, tá? E pedir ao AB, vai dar, 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 vai dar. Dado as condições de se definir a ilusão das eleições, são os três impossíveis de ser atingido. Você viu, né? Vamos chamar o AB para dar a legalidade que a gente precisa. E ele apontou para Anderson Torres, falou assim, e a Polícia Federal vai dar o apoio que a gente precisa também. Sei. O bem maior que está em jogo aqui é o rabo de Bolsonaro, que não tem jeito, vai cair, entendeu? A mamatinha, né? Que não queria perder. A mamata, tomar lá da cá, poder, privilégio, borra-botas e tudo mais, né? Tinha nada de liberdade, não. O PSN cometeu um erro. Quando convidou a Seju VAR, foi participada da Comissão de Transparência Eleitoral. Começou amanhã. Ele derraba. Para nós foi excelente. Ele se esqueceu que eu sou chefe do plano da Foz da Massa. Ah, esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ô, coitado. As Forças Armadas não aderiram ao golpe, não. E outra coisa, se tivessem ameaça à liberdade, eu estava preso hoje. Está solto até agora. Está fazendo hora extra solto. Tinha que estar preso mesmo aqui. Vamos ver o próximo aqui. Acho que esse é o último. Solta a produção. Porque os caras estão preparando tudo, pô. O primeiro é o primeiro turno. Na fraude. Vou mostrar como e porquê. Uai, mas não foi no primeiro turno, não. As suas informações estão equivocadas, não é? Golpista de plantão, hein? Caiu do cavalo. Alguém acredita aqui em Fadim, Barroso, Alexandre Marais? Alguém acredita assim? Seguiu, está levando o braço. Acredita que em alguns 200 estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada. Ele está comigo, é uma cagada. Eu vou se pedir uma cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada do bem, deixa eu lembrar. Cagada do bem, Bolsonaro. Como é que eu ganhei uma eleição? Seu dia não está discutido como eu, deputado Macho Velho, escrotizado na Câmara, sacanhado, gozado, com a porra do deputado, com a porra do deputado, que é evidente em 2013. Bom, meu querido, isso é um pouquinho que eu estou mostrando os trechos do vídeo em que Bolsonaro queria o golpe de Estado antes mesmo das eleições. Porque ele disse que depois ia ficar mais difícil, que depois ia ter o caos se desse o golpe. Que tinha que ser antes, porque o TSE estava comprado, Alexandre de Moraes ia ganhar 50 milhões de dólares, Edson Fachin ia ganhar 30 milhões, Luiz Barroso ia ganhar 30 milhões de dólares, e que Lula ia ganhar no primeiro turno, e que estava tudo comprado, estava tudo ajeitado, e que eles tinham que fazer e agir antes das eleições. Porque depois das eleições ia ficar mais difícil toda a situação. Eu sei, gente, o áudio está ruim, o trem foi gravado, que não era nem para ser gravado, e foi gravado ali, entendeu? Por Mauro Cid, e Mauro Cid que entregou esse vídeo, inclusive. Inclusive a Polícia Federal já notificou Mauro Cid, e Mauro Cid foi intimado para dar mais depoimentos. Por quê? A Polícia Federal quer saber o que ele escondeu da delação dele. Porque a partir daquilo que ele falou, a Polícia Federal já conseguiu várias provas de várias situações, e tem situações que Mauro Cid se calou, e não falou tudo. É o seguinte, ou Mauro Cid fala tudo, ou a delação dele não vai servir de nada. E Mauro Cid, eu mostrei para vocês, ele era um intermediador entre Bolsonaro e os golpistas. Em que Mauro Cid, numa das conversas, isso tudo é provas, tem áudio, tem WhatsApp, tem tudo. O outro lá, um dos que foi alvo de operação também, é o Martins, o Martins, Rafael Martins, que foi preso ontem, ele falando que precisava de 100 mil reais para abastecer de hotel, alimentação e materiais golpistas. É, é, com quem? Estava conversando com quem, André? Com Mauro Cid. Mauro Cid falou assim, 100 mil dá? O outro falou, por agora dá. Nesse momento, dá. Então, a Polícia Federal vai provar que Bolsonaro foi o cabeça de toda essa trama golpista, foi o chefe maior, que ele não apenas incitou, mas que ele financiou também golpistas. Ele não apenas responderá, escreve na sua agenda, gadinho chorando na live, pode chorar, agora vocês podem chorar. Pode chorar que hidrata, no seu caso hidrata. Vai comprovar que Bolsonaro não foi só o autor intelectual do golpe do dia 8 de janeiro, não. Bolsonaro foi o mandante e Bolsonaro financiou o golpe também. Só esses 100 mil que foi preso ontem, Rafael Martins, major do exército, que fazia a intermediação entre aqueles que estavam fazendo bloqueios e entre acampados que desceram para o 8 de janeiro, só isso aí já dá o financiamento. Porque lá fala, para hotel, para alimentação e para material. 100 mil dá? Dá. De onde veio o dinheiro? Mauro Cid pagou do bolso dele, não é? Pegou do bolso dele? Lógico que não, né? Vamos deixar de ser inocente. Mas inocente aqui só tem uns que se faz de besta, que não é inocente não, se faz de besta, não é? Então será comprovado que Bolsonaro não é só autor intelectual dessa trama golpista. Ele foi um dos executores e um dos financiadores. Viu, meu querido? E pode chorar, que agora vocês podem chorar. Meu querido, cestou. Cestou, meu querido, minha querida. Hoje dá para tomar a Heineken. Nós já vamos, Jair, podemos comemorar. Cestou. Meu querido, meu querido. Enquanto isso, a oposição se faz de vítima. Se faz de vítima, se faz de vítima, de coitada, de perseguida. Olha aqui, ó. Olha o tantinho de senadores aqui. Presta atenção. Aqui, ó. Esse aqui vai receber o toque-toque da Polícia Federal, acredito eu. Rogério Marinho. Vai, vai. Ele é citado, inclusive, na decisão judicial, no inquérito policial, que reverberou ali no toque-toque de Carlos Bolsonaro. Rogério Marinho, que era ministro de Bolsonaro. Olha aqui, Magno Malta. Magno Malta já é suspeito de ser um dos incitadores do dia 8 de janeiro. Até o momento. É só isso que a gente sabe. Pode ser que tenha muito mais coisa, né? O Magno Malta aqui, ó. Tem o... Aqui, ó. Aqui, Mourão. Mourão, Mourão. É, Mourão. Mourão, ontem, conclamou os militares a se levantarem contra as operações da Polícia Federal e contra o Supremo Tribunal Federal. Já foi pedido, inclusive, a cassação de Mourão por isso. Mourão acha que militares são melhores que os outros brasileiros. Que militares não podem ser alvo de busca e apreensão. Que militares não podem ser presos. Aonde Mourão está? Onde que ele acha que ele está? Pode. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que aconteceu ontem no Brasil foi histórico. Porque em várias situações no nosso Brasil, o Varunil, militares aprontaram, fizeram e aconteceram. E nunca tiveram toque-toque da Polícia Federal como teve ontem. Não haverá anistia para ninguém. Não é porque usa uma farda, uma bota e acha que é melhor do que os outros que vai ficar anistiado. Não, não vai ter anistia para ninguém. Eu vou te mostrar um trechinho que Mourão falou ontem na tribuna no Senado Federal. E que podem ser já a sua cassação, inclusive. Viu? Porque ele acha que militar está acima da lei e da ordem. Ô, coitado! Você conta e eu conto. Antes, com Bolsonaro, até estava. Por quê? Porque Bolsonaro lambia botas de militares. Não é? Até para ter o apoio deles. Só que caiu do cavalo os militares que passou a rasteira nele. Não os militares, as forças armadas que não aderiram ao golpe. Notadamente, o comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Porque o outro lá, o comandante, Garnier, da Marinha, aderiu. E tem provas disso com a Polícia Federal. E também o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, também aderiu. Inclusive, eu não sei se você percebeu, no vídeo da reunião ali de Bolsonaro, dizendo que queria o golpe antes mesmo das eleições. Ele estava lá. Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, general, estava lá. E ele, inclusive, falou. Só que nós não temos. Vazou só um pedacinho da reunião. Ele falou. De toda a situação golpista também. Não foi só ele que falou também, não, viu? Ele falou, Anderson Torres falou e tudo falou. Uai, André, mas se você não viu o vídeo, como é que você está falando isso que tinha no vídeo? Se não vazou o vídeo, como é que você sabe que tem isso? Tudo está descrito, para você que não leu, né? E acha que não tem prova. Todo o diálogo dessa reunião está descrito na decisão de Alexandre de Moraes. Tudo. A fala do Paulo Nogueira, ministro da Defesa à época, golpista, segundo a Polícia Federal. A fala de general Heleno, golpista, segundo a Polícia Federal. E outros ali. A fala também do Santinho. Santinho injustiçado. Ministro da Justiça, Anderson Torres. Também está lá. Viu, meu querido? Ah, é falta de prova. É falta de vergonha na cara. De uns que falam que não tem prova. Que não tem coragem. De ler. Essa decisão judicial que tem um monte de prova lá colocada já. E eu vou falar uma coisa. É só um tico-tico. É só um tico-tico. Porque Alexandre de Moraes não ia pôr mais coisa lá, não. Porque sabia que ia dar publicidade a essa decisão. Então, colocou só um tico-tico das provas. Então, não é falta de prova. É falta de vergonha na cara. E de outros de achar que são melhores do que os outros. E que não pode ser investigado. Qualquer um no Brasil pode ser investigado. Viu? E outra coisa. O Tribunal Superior Militar não vai passar pano para esses militares, não. Viu? Por quê, André? Porque hoje lá, um camarada, que é o presidente. Eu esqueci o nome do presidente. É um general. Ele é um cara muito correto. Ele não vai passar pano para esse povo, não. Agora, é claro que nós temos que esperar. A denúncia, o devido processo legal e tudo mais. Mas que todos serão responsabilizados, serão. Inclusive, o Bernardo, que tem mandado de prisão para ele. Que está lá nos Estados Unidos. Já foi mandado buscar ele. Que é um coronel. Já vai voltar para o Brasil e vai para a cadeia direto. Não vai passar pano para ninguém. Não vai ter mais essa história de anistia para ninguém. Escreve aí, meu querido. Meu querido, sem anistia. Não é porque anda de botas, borra botas, de estrela no ombro. Não vai ter mais isso, não. aprontou, vai responder. E o que Mourão fez ontem no Senado Federal foi um crime de responsabilidade. Ele, enquanto um senador da República, não pode pedir anistia para ninguém. Muito menos para golpista. Ou não, 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 mãe. Não, não, peraí. Não, não. Calma. Tem gente bugando. A não ser que ele também seja golpista. E sabe o que ele fez no verão passado. Quando fazia parte do governo Bolsonaro. E ele talvez sabe que a Polícia Federal já sabe que teve diálogos, talvez, vídeos, reuniões, em que ele estivera envolvido. Então, talvez, ele não quer anistia dos militares. Na verdade, ele quer anistia do próprio rabicho. Por isso, está dizendo que os militares não podem aceitar as operações da Polícia Federal. Só que você conta e eu conto. Pode espernear. Porque a operação da Polícia Federal é chancelada pelo Procurador-Geral da República, pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal. Entende? Então, talvez, essa conversa dele de dizer que militar não pode ser objeto de investigação, é porque, talvez, ele esteja protegendo a si mesmo daqui a pouco. E a gente achando que ele está preocupado com a imagem das Forças Armadas. Oh, meu pai. Oh, meu senhor. E nós aqui é bobo, não é? E nós aqui nasceu ontem, não foi? Foi. Quem nasceu ontem aqui e se faz de besta é o gadinho. É o gadinho que me prestigia. Todo dia de manhã, o gado levanta cedo e vem me prestigiar. Fala que não gosta de mim, mas está aqui todo dia me prestigiando. Muito obrigado por você estar aqui. Quanto mais audiência, mais o YouTube vai indicar a minha live para as pessoas, viu? Que bom, que bom que estejamos juntos, não é? Porque golpista nenhuma passará. Eu vou mostrar aqui o trecho da fala dele, que, para mim, é crime de responsabilidade. Inclusive, o Conselho de Ética já foi acionado e ele precisa ser caçado. Cargo de senador da República não é para isso aqui, não. Não é para passar pano para bandido, não. E não interessa se está de farda, se tem farda, se usa butina, se usa bota. Não interessa. Não interessa. Não interessa se é ex-presidente da República, se é deputado federal, se é senador, se aprontou. Tem que ser responsabilizado. Coloque aí, meu querido. Sem anistia. Sem essa conversinha de anistia. Anistia aconteceu lá atrás e deu a patavina que deu agora de novo. Por quê? Porque anistiava todo tempo militar, passava pano para militar. Não vai ter isso mais não, viu? Olha o meu pior e coçando. Eu imagino os piores desse povo, tanto que eles devem estar agustiados. Eu vou colocar aqui o pedacinho só, porque eu não dou conta de ver Mourão muito tempo, não. É, aquela voz dele não me soa muito bem. Vamos colocar aqui, meu querido? Só o trechinho aqui. Eu já separei para você, para a gente ver só o trechinho que a gente quer. Vamos pôr junto aqui e vamos ver junto. Olha aqui. Isso aqui é crime de responsabilidade, viu? No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processo. Oi, como assim? Os comandantes não podem se omitir diante da condução arbitrária da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal nas ações que estão sendo feitas. Então, o que os comandantes das Forças Armadas, ô Mourão, têm que fazer? Um golpe? Uma tentativa de golpe? É isso que você está querendo dizer? Porque tem como você contestar tudo isso. Como, André? Por meio de recursos. Esse é o caminho democrático certo, viável, constitucional, legal. Fora disso, é golpismo. Viu? E pode ser comandante do que for. Se aprontou, vai responder. Não interessa. Não interessa. Excessos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos. E o Kiko? E o Kiko? É porque o oficial da ativa, ele não pode ser investigado. O crime comum, que no caso é um crime comum, não é crime militar. É um crime comum, um crime comum de tentativa de golpe de Estado. Não obstante, ele não vai fugir da responsabilidade dele militar, administrativa também não. E muito possivelmente vai responder no Superior Tribunal Militar também. Só que você conta ou eu conto? Superior Tribunal Militar está aqui, ó. Ó, ó, aqui. Cabe recurso de decisão do Superior Tribunal Militar, André? Cabe? Pra quem? Adivinha? Você conta ou eu conto? Você conta ou eu conto? Hã? 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 O Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as decisões do Supremo Tribunal Federal aqui absorvem a competência e o poder do Tribunal Superior Militar. Então, pra quê que nós vamos perder tempo com o Superior Tribunal Militar, se a Corte Suprema é que decide em última decisão, em última rácio. Aí ele quer falar aqui, quer passar informação pro Gadinho, e pior que o Gadinho acaba sendo enganado, que o Superior Tribunal Militar é maior do que o Supremo Tribunal Federal, e não é. Aí eu lembro aquela patifaria, não sei se você lembra, que o Supremo Tribunal Militar ia prender Alexandre de Moraes. Ô, que patifaria que foi aquela, gente. Tudo mentira. Tudo uma loucura. Em que eles, sabe? Uma loucura que eles reverberaram nas redes sociais, com as milícias digitais, com o gabinete de ódio. Tudo mentira. Pra criar uma verdade paralela, que na verdade era uma mentira, muito mal contada. E de novo, isso aqui vem como se a Justiça Militar fosse superior ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça Militar está subordinada ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui é pra alimentar Gadinho, e pra enganar Gadinho. Só que tem que responder. Inclusive, oficiais generais. E o Kiko? Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente. Nem... Tá bom, tá bom. Não quer falar mais, não quer ver menos. Não, a omissão da Justiça Militar, a Justiça Militar, é hierarquicamente, tá abaixo do Supremo Tribunal Federal. Viu, meu querido, meu querido? Então, isso aqui é pra alimentar Gadinho, é discurso golpista de um general que sabe o que fez no verão passado e que sabe que ele será o próximo. Não é porque ele tá preocupado com forças armadas, nada disso, não. Ele tá preocupado com o dele. Entendeu? Ele tá preocupado é com o dele. Só que aqui não engana, não. Inclusive, ele já foi acionado pelo Conselho de Ética do... 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 Coisa lá? Do Senado Federal. Ai, meu pai, tu não. André, você é muito bista. Às vezes, a gente tem que ser bista, sabe por quê? Porque brigar, nós não vamos brigar, não é? Nós não vamos brigar. Mas, assim, nós temos que falar. Nós temos que falar. Olha aqui, veja isso aqui. Presta atenção. Hoje mesmo, depois da operação, o general Mourão, que tá como senador da República, deu uma declaração conclamando as Forças Armadas e a Justiça Militar a reagir à operação da BRF. Ou seja, incitando o golpe de Estado, incitando o descumprimento de ordem judicial do Supremo, da operação, que passou pelo Procurador-Geral da República, executada pela Polícia Federal. Ou seja, tá aqui. O risco do projeto autoritário bolsonarista não acabou com a derrota deles nas eleições. O 8 de janeiro já tinha mostrado isso. Mas essa operação mostra a profundidade e a gravidade da situação. Aliás, em relação ao general Mourão, nós, do PSOL, estamos entrando hoje, com uma representação no Conselho de Ética do Senado, pedindo a cassação do general Mourão. Tem que ser caçado, porque senão essa turma vai indo, vai pressionando, vai pressionando, vai querendo mudar a narrativa, com fake news, dizendo que não foi tudo isso. E vão se safando, e vão na anistia. Não pode ter anistia para a golpista, para quem trama contra a democracia no Brasil. Isso é uma questão de princípio. Então, pessoal, estou fazendo essa live hoje aqui para compartilhar com vocês essa indignação com a situação que a gente viveu e com o que a gente ainda pode viver. É isso mesmo, 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 Boulos. É isso mesmo, Boulos. Parabéns, viu, Boulos? Parabéns, é isso mesmo, tem que ser feito, viu? Isso aí, para mim, é crime de responsabilidade, tem que ser cassado, viu? Para além do acionamento do Conselho de Ética, eu acho que a Procuradoria-Geral da República pode acionar também, viu? Não vai ficar barato não, Mourão. Acabou, acabou. Agora tem um gadinho aqui, tem um gadinho. Gadinho? Não. Evandro? O Evandro, eu faço questão de responder você, Evandro. Ô, meu querido, tudo bem, meu querido? O Evandro pagou para mim, pagou. Evandro pagou, está me dando audiência. Me pagou o Evandro e fez a seguinte pergunta que eu faço questão de responder para o Evandro. Qual tentativa de golpe ocorreu? Bolsonaro ia dar o golpe em si mesmo? Não, meu querido. Deixa eu te explicar. Eu sei que, às vezes, é difícil para você entender, porque você acaba sendo iludido com essa patifaria de Deus, pátria, família, liberdade, né? Então fica difícil, às vezes, de raciocinar. É porque Bolsonaro sabia que tinha uma grande chance dele perder as eleições. E ele sabia que, se ele desse o golpe antes das eleições, ele tinha mais força, porque, até então, ele podia falar que ia ganhar de qualquer jeito. Entendeu? Então ele não ia dar o golpe em si mesmo. Ele ia dar o golpe no sistema eleitoral e na democracia, porque ele estava ameaçando, era o sistema eleitoral. Era ministros do TSE. Ele não ia dar o golpe em si mesmo. É pensar muito pequeno desse jeito. Acho que, talvez, você tem que ampliar a sua visão para algumas situações que são importantes e muito relevantes. Como, por exemplo, Bolsonaro não queria perder o poder. E ele sabia que ele poderia perder as eleições. Sabe por quê? Porque ele foi comunicado que, diante da sua desumanidade propagada durante o período da pandemia, que ele tinha grandes chances de perder as eleições. E eu não vou mentir para você, não. Sabe por que Bolsonaro perdeu as eleições? Porque muitos de direita não votaram em Bolsonaro. A esquerda, sozinha, por si só, não seria capaz de eleger Lula. Mas muitos de direita votaram em Lula por causa da desumanidade de Bolsonaro. Por causa da incompetência de Bolsonaro. Por isso que Bolsonaro perdeu as eleições. E por isso que ele queria dar o golpe antes das eleições. Porque, assim, ele podia vender a ideia que ia ganhar as eleições de qualquer jeito. Foi por isso que Alexandre de Moraes foi espionado. Porque eles queriam, porque queriam, achar alguma coisinha de Alexandre de Moraes, de ministros do TSE, para justificar uma intervenção no TSE. Ah, uma intervenção no TSE. É tudo dominado. O TSE, Alexandre de Moraes, está ali com o Coluio, com o PCC, e toda aquela situação. E Bolsonaro ia se perpetrar no poder. Vamos ver mais. Faça questão. Faça questão. Você merece toda a nossa deferência, não é? Olha aqui. Mostre algum vídeo de Bolsonaro pedindo golpe. Acabei de mostrar. Você chegou na live atrasado. Quem chega atrasado come frio, entendeu? Você tem que chegar na live mais cedo, me prestigiar mais cedo. Porque aí você pega tudo, tudo arrumadinho. Tudo, viu? Quando você pode voltar à live, que eu mostrei. Bolsonaro queria e pediu e falou do golpe antes das eleições. Tem um vídeo dele, viu? Tem um vídeo dele. Antes das eleições, porque depois ia ser muito difícil. Inclusive, Bolsonaro falou que Lula ia ganhar no primeiro turno. Por isso que ele queria o golpe logo antes das eleições. Porque depois das eleições, ia ficar mais difícil. Depois das eleições, segundo o Bolsonaro no vídeo, ia virar um caos. Tá o vídeo aí. Você volta à live que você vai ver. Da próxima vez, você chega mais cedo. Eu começo a live todos os dias às oito horas. Você chega um pouquinho mais cedo que você pega tudo quentinho. É que nem o meu café. Cafézinho quente e Deus cuida da gente, não é? Ô, coisa boa. E obrigado pelos seus dez reais, viu? Qualquer outra pergunta pode fazer. Paga um pouquinho melhor, porque aí eu dou uma resposta com mais carinho ainda pra você, viu? Meu querido. E qualquer situação, ó. Papai Lula cuida. Papai Lula cuida, viu? Você não tá abandonado, não. Tá não, tá não. Tá abandonado, não. Papai Lula cuida. Meu querido, minha querida. O que é que nós somos? Hein? Escreve aí. Resistência. Resistência. Nós somos resistência. Aqui a gente fala mesmo. Aqui, ó. Aqui quem gosta fica, quem não gosta já foi embora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Agora, quem tem rabo, meu querido, até a sombra assusta. E o principal chefe mandante dessa tentativa de golpe, tem nome, é Bolsonaro. Tem residências. 51? É 51? É 107? Quantas residências ele tem? Vai dar muito trabalho pra Polícia Federal quando for o dia do chilindró, viu? Brincar vai ter que ir nas residências tudo. Caçar o homem. O passaporte já foi apreendido ontem, não é? Ah, meu querido, eu ia esquecendo. Posso esquecer, não. Valdemar Costa Neto continua preso, viu? Muito possivelmente vai ter audiência hoje. Audiência de custódia hoje. Talvez ele saia da cadeia hoje. Expliquei pra vocês. Ele tava com uma arma sem registro. Uma posse ilegal. E eu expliquei. Se for uma arma de uso restrito, eu falei que ele não ia sair da cadeia. Falei ontem pra vocês. Que ele não ia sair da cadeia. Que não cabe fiança a priori. A priori. O delegado não pode arbitrar. O juiz talvez até arbitre. Mas tem que ser o juiz. Agora, se fosse uma arma de uso permitido, muito possivelmente ele já estaria solto. Viu? E além da pipita. Tinha uma pipita lá de joia. De joia não. De ouro. E a polícia federal quer saber. De onde que é essa pipita? De onde veio a pipita? Não é? A gente também quer saber. 39 gramas, parece. A pipita de ouro que tava com ele. Quer saber. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já falei isso ontem. Tem muito que tá aqui e não sabe. Não é? Tem que chegar mais cedo pra pegar as coisas. Viu? Ô, como é que é o nome dele? Ivan. Tem que chegar mais cedo. 12h30 eu tô aqui de novo. Viu? Faço questão da sua presença. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que que eu ia falar? O que que eu ia falar? O que que eu tava falando? Que dia que foi isso? A pepita? Não, a pepita não. PL. PL, PL. Cês sabem que o PL tava pagando o salário do Marcelo Câmara. Marcelo Câmara que foi preso ontem também. E Marcelo Câmara fazia o quê? Ele era o espião de Bolsonaro. Eu quero saber uma coisa. Se ele era o espião de Valdemar Costa Neto também. Ele foi preso. Polícia Federal diz que ele trabalhava pra Bolsonaro. E que ele fazia o serviço de espionagem. Inclusive, na decisão de Alexandre de Moraes, tem conversas lá. Em que eles chamavam a Alexandre de Moraes, que era espionado por ele, de professora. E Mauro Cid perguntando. Onde tá a professora hoje? Cadê a professora? E a professora? Tudo com provas. Tudo com provas. E isso é só o tico-tico. Viu? Meu querido, minha querida. A justiça será feita. Viu? E nós estamos aqui pra falar e pra mostrar. Porque a banda de lá tá fazendo de conta que a perseguição, que não tem prova, que é a pesca probatória, conversa fiada, que tem muitas provas. Só que como tá envolvido um ex-presidente da república, pra não acontecer o que aconteceu com Lula, que foi preso injustamente, tudo tá sendo feito com muita detenção, no sentido de realmente trazer tantas provas. Mas tantas provas que não vai ter nem jeito. Até as TVs. Aí, ó. Bolsonaristas estão falando que não tem jeito. Que é muita prova. É só você, gadinho, ter coragem de pegar o documento e ler. São 130 e poucas páginas. E lá só tem um pouquinho. Tem transcrição de vídeo, de áudio, tem print, tem um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. E a justiça será feita. Meu querido, minha querida, deixa eu ir embora, senão vou ficar falando, 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 falando aqui. A gente para, ó. Quem gosta, fica. Quem não gosta, ó. Já foi embora e tá tudo bem. Você que gosta, quer resistência, escreve aí, ó. Sem anistia. Sem anistia. Não vai ter anistia para ninguém. Sem anistia. Escreva aí. Curta para o YouTube indicar para mais pessoas e compartilha. Coloca no seu grupo de WhatsApp. Nós não vamos engolir esse sapo, não. Vai ter justiça. Seja para quem for. Viu? Muito obrigado pela sua presença, paciência, sapiência, resistência. Tamo junto sempre.